A partir de hoje, quem trabalha e possui algum tipo de deficiência poderá se aposentar mais cedo, de acordo com a gravidade do problema. A medida vai garantir mais cidadania para a pessoa com deficiência. O assistente administrativo Alexandre Magno convive com uma paralisia na perna direita, sequela de um traumatismo crâniano. Ele tem dificuldades para andar, mas a deficiência não o impede de trabalhar. Há 10 anos, Alexandre está no mercado de trabalho. Graças a Deus, nunca senti dificuldade para arrumar emprego, nunca tive dificuldade nenhuma para ver o meu dia a dia. Eu faço tudo, não me atrapalha de nada. Ele faz parte dos cerca de 325 mil brasileiros com deficiência que trabalham com carteira assinada e que agora tem a possibilidade de se aposentar mais cedo, de acordo com a nova lei. A lei foi sancionada em maio deste ano pela presidenta Dilma Rousseff e assegura condições especiais para a aposentadoria do assegurado com deficiência. Em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, a presidenta Dilma assinou um decreto que vai regulamentar a lei, possibilitando que ela possa ser aplicada. O decreto especifica os critérios para o tempo de contribuição para a aposentadoria, que poderá ser reduzida conforme o grau de deficiência. Para a deficiência grave, o tempo será de 25 anos de contribuição para homens e 20 anos para mulheres. Para a deficiência moderada, de 29 anos para homens e 24 para mulheres. E para a deficiência leve, a contribuição será de 33 anos para homens e 28 anos para mulheres. Porque a deficiência, ela não é uma invalidez, mas ela é um impedimento grave e que traz à pessoa uma série de dessabores ao longo da vida. Então, o Brasil precisava resgatar isso. Para a presidenta Dilma Rousseff, a nova lei confere mais cidadania às pessoas com deficiência. Eu vejo nisso mais que uma garantia previdenciária. Esse decreto fortalece e reforça para o conjunto da sociedade também a necessidade de um tratamento justo, respeitoso e inclusivo da pessoa com deficiência. E caso a pessoa com deficiência se aposente por idade, as regras também mudam. 60 anos de idade para homens e 55 anos para mulheres, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante esse tempo. Ajudos e 15 anos para mulheres, desde que cumprida. Ajudos e 15 anos para mulheres.